O preço espiritual a ser pago Escolha um local silencioso e confortável. Procure manter os seus pés em contato com o chão e tente manter os seus olhos fechados, se for possível. Relaxe. Apenas relaxe. E procure se aquietar. Apenas relaxe. Apenas relaxe. Apenas relaxe. Ao escolher esse caminho espiritual, Você precisará se preparar para atender a uma lei espiritual que dita que, para tudo, haverá um preço espiritual a ser pago. Você precisará se preparar para atender a uma lei espiritual. Você precisará se preparar para atender a uma lei espiritual. Assim, acabará pagando esse preço até mesmo aquele que tenta driblar essa lei. No entanto, mesmo assim, de uma maneira ou outra, as pessoas continuam tentando evitar pagá-lo. Você precisará se preparar para atender a uma lei espiritual. Você precisará se preparar para atender a uma lei espiritual. Mesmo que muitos não façam isso intencionalmente, todos o fazem de maneira inconsciente. E mais ainda, quando este caminho ainda estiver sendo feito a olhos meio abertos. E mais ainda, quando este caminho ainda está se preparando, você precisa de uma lei espiritual. E mais ainda, quando este caminho ainda está se preparando, você precisa de uma lei espiritual. Apenas aceite Que haverá um preço a ser pago Mas tal preço espiritual É muito recompensador Amém? 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 E saiba também Que o preço que você pagará Ao trilhar esse caminho de autodesenvolvimento Será certamente bem alto Amém? Em sombra Amém. Amém. No entanto, seja na terra ou no espírito, não existirá outra maneira de chegar à harmonia, ao amor, à alegria, ou a obter a segurança interna onde nada de mal poderá jamais tirá-lo de seu ponto de equilíbrio. Amém. 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 O preço será o de não se entregar à autoindulgência, sequer à autoilusão. Será o preço de sustentar, exercer um certo rigor para consigo mesmo. Será o preço de empreender tempo, esforço, paciência, coragem e perseverança nesta tarefa. Amém. Amém. No entanto, o valor que você receberá de volta certamente será centenas de vezes maior, mas não espere que isso lhe aconteça da noite para o dia. Amém. 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 necessário você manter a consistência nesse trabalho inicial por cerca de dois anos no mínimo, desde que não faça meia boca. Dizendo de maneira diferente, será como se você tivesse que pagar adiantado um preço que talvez já lhe venha parecendo ser bem caro. Dizendo de maneira diferente, será como se você tivesse que pagar adiantado um necessário. Olho. 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 Legenda Adriana Zanotto Mas não haverá um método mais fácil, nem uma fórmula milagrosa para você alcançar a felicidade e o bem-estar que você tanto deseja e quer. Legenda Adriana Zanotto 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 Então, vá se alongando e devagar, vá retornando ao momento presente deste aqui agora. Eu me sinto muito honrado por você ter me acompanhado até aqui nesta importante reflexão que fizemos sobre a palestra do Guia do Petro de número 25 Os Passos Iniciais do Caminho, Preparação e Decisões. Saiba mais procurando pelos links de acesso que constam na descrição ou nos comentários dessa postagem. Muito agradecido.